Música Fala moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um episódio aqui da nossa série de Minecraft vs Corpo Humano E eu tô aqui com o meu parceiro Luiz Bom dia, tudo bom? Tudo bem, tudo bem com você? Comigo tá bem, contigo tá bem? Tá bem, tô bem com você Comigo tá bem, contigo tá bem? Tá bem, mas e com você? Comigo tá bem, comigo tá bem? Tá, tô... Aba, buguei Buguei Bom galera, como que funciona essa série? Nós estamos dentro de um corpo humano, pra ser mais preciso Nós estamos dentro de um cérebro E aí, aqui nós recebemos algumas missões do cérebro E já já nós iremos ver qual é a missão de hoje O que nós teremos que salvar no corpo do Bob Ok? Mas antes, eu quero avisar você que é de Belo Horizonte e Juiz de Fora Este final de semana eu vou estar aí na cidade de vocês Então comprem os ingressos aqui na descrição pra Paraíso Espetáculo Belo Horizonte e Juiz de Fora Semana que vem tem Curitiba Cara, tem muitas outras cidades Comprem aqui os ingressos na descrição, não percam de forma alguma Ok? Que bacana Fechado? Fechado Então, maravilha Bom galera, vamos lá Lembrando, uma coisa que é muito importante Se a galera tá curtindo essa série, tem que deixar o like Que é muito importante Tá bom? Deixa mesmo o like aí Deixa um milhão de likes Isso aí, porque se tiver bastante like, a gente pode trazer mais frequentemente a série Ok? Então, vamos lá Vamos ver qual que é o... Como que é a missão de hoje A missão de hoje Então vamos lá 3, 2, 1 Opa! Já temos aqui Vamos lá E... Missão de hoje Bob está sentindo muita dor no pé Aparentemente Aparentemente Está com o encravada E está fazendo ele ficar bem incomodado A unha está infeccionada Precisamos que vocês retirem essa parte E substituam por unha saudável O problema é que infelizmente vocês irão precisar ir por fora do corpo Pois não há passagem O Bob precisa de vocês Ele está sentindo muita dor Por favor, nos ajude Caraca, Luiz Então... Ah, não, 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 não Eu tenho nojinho Ah, cara, o problema não é nem esse só, né O problema é, obviamente, o nojo da unha encravada Porque é... Eca, é preta É preta Tudo da jeito Será que vai ter pus lá? Ah, creto Não Por favor, né Pus, não Mas o problema é a gente ir por fora, cara Como é que a gente vai fazer isso? Não sei A gente vai ter que ser pela boca ou pelo nariz Algo assim Eu não quero Lembra quando a gente limpou o nariz lá? Ah, é... Sim, nojento Bem nojento Mas talvez tenha ficado Alguma saída pra gente A gente não pegou os equipamentos Oh, droga Oh, droga Quem será que nós temos pra hoje? Vai, deixa você abrir primeiro Bom, vamos ver Eu... Acho que é Ah Então nós temos aqui algumas unhas Pois é Boa, talvez essas daí sejam umas unhas saudáveis Que o computador falou pra gente Então vamos lá Deixou até comer Porque eu já tô com fome já Não esquece de botar a roupinha, hein Já pus, já pus Você acha que eu vou esquecer disso aqui? Ah, tá bom É, vamos lá então Você quer sair pelo nariz ou pela boca? Ah, pela boca Pela boca? Eu também acho que pela boca é melhor, né? Sair pelo nariz é sacanagem Passar no meio daqueles ranhos Oh, bem nojento Que nojinho Bom, é por aqui, não é? É, é por aí A gente tem que ir pro coração Não esquece que a gente tem que ir pro coração Pro coração? Então é pra cá É pra esquerda Pra esquerda? Ah, meu Deus Eu sempre me perco Seu perdido Aqui, ó Aqui a gente já vai estar no coração Certo? Beleza, maravilha Então... A gente sai aqui pela direita Nossa, eu já não lembro de mais nada, cara Aqui, ó A gente sai por aqui A gente vai estar ali, ó Ali na frente é a boca Ah, maravilha Aprendeu, né? O cara é muito bom de memória Por isso que é bom Por isso que é bom ter um parceiro comigo, galera Opa, aqui é a boca, né? Ai, pera, pera Uuuuh Ai, eu não gosto de vir aqui pra fora Calma Caraca Nossa, ainda Olha quanta meleca dentro desse nariz Deixa eu ver como que tá o nariz aqui Eca Ai, tá Nossa, tá dojento Vai ali pra dentro Sai fora, não quer Ai, quase que eu te jogo Tem ainda pra comer aqui de novo Ha Bom, enfim Olha só, cara Realmente tá bem sujo o narizinho dele, hein? Que narigão Né Vamos, então, chegar lá no pé Meu Deus Ele é muito grande É, o problema é esse Ele é bem grande mesmo, cara Mas é muito pequenininho, Resende Ah, é óbvio, né, cara A gente tá só trabalhando dentro do corpo dele Cara, eu tô até com medo Deve ser Qual o tamanho das pernas dele? Vai ser do tamanho do mundo Meu Deus do céu Mas olha só Ali tem a mão dele, pelo menos, né? A mão? É, eu já tô conseguindo ver o pé Nossa Eu já tô conseguindo ver o pé Ah, não Olha quanta coisa preta Eu pego o da direita E tu pego o da esquerda Ah, não Cara Olha isso Tá tudo encravado Tudo nojento Pera, volta Volta aqui Volta aqui Volta aqui A gente vai ter que fazer um trabalho em equipe agora Ah, meu Deus do céu A gente vai ter que trabalhar agora Eu pego o da esquerda Tu pego o da direita Pode ser Pode ser Vai, então partiu Ai, que nojinho Bom, então chega de conversa e bora lá, hein? Você cuida do esquerdo, eu cuido do direito Partiu? Ai, partiu Mas eu não queria partir nada, não O problema, cara É como a gente vai chegar lá em cima Eu acho que essas poções é pra gente chegar lá em cima Ah, é mesmo, cara Talvez, talvez seja isso Nossa senhora É gigante o pé desse cara Esse aí usa um 44, né? É, deve usar 44, não é possível Joga basquete isso daí O cara esquia com o pé O cara anda de skate só com rodinha no pé Ele não precisa de pé de pato Ele já tem o dele Vamos lá Boa, realmente, cara Eu acho que essas poções aí são pra gente conseguir subir Deixa eu ver Tô quase lá, Luiz Tô quase já chegando Sério? Sim Ah, você é muito ágil Aqui Ai, tô vendo um negócio nojento Ah, não O que é que tem de nojento? No seu Ai, eu tô vendo No seu, no seu, no seu, no seu Eu tô vendo no seu também Ah, não, no meu não O teu tem um monte Tem mais que o meu Não, não, não No meu não Sério? Olha aí Ah, não Calma Deixa eu ver Ah, meu Deus do céu É tudo puxa Ai, tá me dando nojo Tá me dando nojo Tá me dando nojo Ai, que agoninho Que nojinho Meu Deus, cara Tá, eu vou começar pelo dedinho Ah, pelo mindinho? Não Vou começar pelo dedinho Vou começar pelo dedinho Porque o dedinho é mais fácil Aqui Ah, foi É a parte preta, né? É Aqui Que nojo, mano É, bem nojento mesmo Tá Aqui 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 É, o dedinho foi fácil, velho O dedinho não tinha essas coisas amarelas, nojentas Ai, eu já tive que tirar um puzinho Sério? Você teve que tirar já? Ai, que nojinho Calma Ui Consegui, beleza Cara, agora eu acho que eu vou tirar o primeiro puz Ai, que nojo Cara, isso foi nojento, juro Isso aqui foi nojento Tá Aqui Eu tô te fragando Eu tô vendo que coisa nojenta Tá me vendo aqui? Tirei meu primeiro puz Ui, tá Temos aqui E temos aqui também Beleza Já arrumou quantos dedos aí? Ah, dois dedinhos já arrumaram Calma aí Ah, é? Eu também Calma aí Eu também, parece que já foi dois Mano, ele tem muita coisa preta Que uma encravada O que ele fez na unha dele? É, eu também não sei o que ele fez aqui não, velho Meu Deus do céu Ai, mais um puz Mais um puz O barulho que faz no puz é nojento, né? Certeza que esse aí ficou jogando bola Ah, certeza Certeza E chuteira menor que o pé Certeza, velho Eu já fiz isso Eu também Vamos lá Aqui Ai, que nojo Ai, agora olha quanto puz aqui Olha onde eu tô Olha onde eu tô Quanto puz tem Calma aí, calma aí Olha aqui Olha aqui quanto puz tem nessa coisa Caraca, você tá no mesmo que eu acho, hein? Sim, eu acho que sim Ai, que nojinho Um Dois Superman e voa até aí Vem aqui então Nossa, essa daqui tá com muita Essa tá com muito puz Mais puz? Nossa, essa daqui tá com muito Olha isso Que nojinho Que nojinho Calma 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 Não, não acabei Pelo jeito, né? É, eu acho que sim Calma aí Eu já terminei a caixa Com o meu serviço por aqui Eu vou olhar lá pela frente Eu já aproveito e te entrega a pomada Beleza, vai ser bom, cara Ui, consegui Agora sim eu tô quase acabando Calma aí Calma aí Calma aí Boa, tô quase acabando o meu Só indo aí te levar Aqui, quebrei um Quebrei dois Tô te vendo, cara A minha eu já passei pomadinha no meu Agora só falta pomadinha no seu Já passou pomada no seu? Já Então maravilha Meu Deus, olha Ele usa uma cueca meio feia, né? Tem que falar pra ele trocar essa cueca aqui dele Né? Cueca Cueca amarela com bolinha, velho Parece que é de vovô, realmente Tá Olha, agora ficou até mais bonito Olhar ele aqui debaixo Esses pezinhos dele agora Tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa? No meu? Não Nada, nada? Nadinha Ah, então fechou, cara Então só precisamos da pomada E aí já era Já era, já era, já era Você consegue subir aqui Ou você quer que eu jogue uma poção? Não, eu consigo Eu tenho uma poçãozinha aqui Tem, porque a minha eu tenho Ah, não, se bem que eu tenho mais duas também Eu também tenho mais duas aqui ainda Ah, então fechou, cara Então fechou Eu só tô sentindo que tem mais alguma Encravado em algum lugar Mais uma? Deixa eu retirar aqui Essas partes É, eu acho que não Acho que não Acho que tá tudo tranquilo É, eu também acho que a gente já fez tudo Que a gente precisava fazer aqui Deixa eu só agora passar a pomadinha Beleza, tô aqui Uxi Tô aqui, conseguiu? Acho que sim Beleza, tô aqui esperando Qual que é a pomada que você tem aí? Ó, tem que só passar Mas tem que passar no dedinho do meio Assim, com o resto daí ele espalha Ó, passa aí a pomadinha Ah, beleza Calma aí Passa nesse aí que tu tá em cima Tem que ser nesse que tu tá em cima É nesse? Será que não é melhor naquele lá Que tava com muito mais um encravado? Acho que é isso É verdade, verdade Acho que é bom Então calma aí Beleza Maravilha, cara Perfeito então, hein? Acho que a nossa missão tá cumprida de hoje É, vamos voltar lá pro cérebro Ver o que ele fala pra gente Porque eu acho Não sei, eu acho que a gente foi bem Vamos dar uma olhadinha lá da frente Vamos dar uma olhada de longe Pra ver se a gente não deixou Nada pra trás Nenhuma encravada Nenhum pus, né? Do seu lado tá tranquilo Ah, do meu lado já deu tudo ali Tá tudo nas pampas Certeza? Sim, tudo nas pampas Tá, fechou Deixa eu dar uma olhada agora no meu Nossa, ficou muito bonito agora, velho Você vai subir na cuecana do Bob? Eu vou ter que subir Eu vou ter que subir na cuecana do Bob Só que agora ficou muito melhor ali os dedos e tal Ficou certinho É mesmo Agora até parece que ele não usa 44 É, agora ele usa 42 43 42 Enfim Ai, olha onde eu tô andando, cara Que nojinho Vamos logo aqui pra cima Vamos lá Cara Tomara que o cérebro Aceite a nossa missão Porque também foi difícil a gente ter que andar Eita, que isso? Ah, tá Ah, é o umbigo dele Que nojinho Pelo menos tá limpinho o umbigo dele, né? É, eu não gosto de Eu não gosto de umbigo, velho Sério Sério? A coisa que eu não gosto é de umbigo Eu acho mal Ficitinho Creto? Como assim? E mamilo? E mamilo peludo? Mamilos 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 São polêmicos São polêmicos São polêmicos E agora? A gente entra por onde? Pela boca ou? Ah, acho que pela boca, né? Pelo nariz A gente não vai conseguir Porque tem os ranhos lá Ah, é verdade Então vai Vamos pela boca mesmo Yow Bom Ai Fechou Bom, agora vamos voltar pro cérebro E ver se a nossa missão foi concluída Ok, chegamos aqui no cérebro E vamos ver o que o computador tem Pra nos dizer Opa Missão concluída Parabéns Agora Bob pode jogar novamente o seu futebol Com a sua chuteira menor Que o pé Novamente sem sentir dor Parabéns Ótimo trabalho Aguardem as próximas instruções Maravilha Pelo menos eu acertei meu palpite, viu? Eu sabia Agora sim o Bob vai poder jogar tranquilamente Sem dor Sem incômodo Sem nada Maravilha Vou jogar esses pus fora agora Vamos jogar as nossas coisas fora agora Que a gente já tem o incinerador, né? Então fechou Vamos jogar todas as nossas coisas aqui Boa Tô peladinho Vou jogar até as unhas Que eu não quero ficar com unha aqui não Eu também não Fechou Deixa eu jogar minhas armaduras também Porque essas coisas ficam infectadas, né? Claro que assim Principalmente com pus É descartável, exatamente Bom, galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram não se esqueçam de clicar no gostei E adicionar o vídeo aos favoritos Pra ajudar na divulgação Se inscrevam Se vocês não forem inscritos Me sigam lá no Twitter Resende Underline Eu vou deixar na descrição Snapchat I'm Resende Instagram Resende Underline Oficial E se você é de Belo Horizonte Ou juiz de fora Compre os ingressos Pra Paraíso Espetáculo Um abraço pra todo mundo Valeu Falou E tchau